Vamos aprender a acessar a nossa prova pelo GR8 e respondermos online. A primeira coisa é você acessar o GR8 pelo Google, certo? Você vai colocar a instituição, seu login e sua senha. Vamos lá então. Olha só. Vamos entrar. Aqui apareceu o cabeçalho, certo? Você então vai entrar aqui em menu. Vai clicar em ambiente virtual. Assim que você entrar em ambiente virtual, você vai em atividades. Assim que você clicar em atividades, você vai aqui em atividades agendadas. Olha só. Nessa parte aqui. Aí você vai. Viu aqui a minha prova? Verificação diagnóstica da aprendizagem de história. Está aqui, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai arrastar. Está vendo? E vai clicar em iniciar. Bem aqui. Assim que você clicar em iniciar, você vai começar a sua prova. Está bom? Lembrando que você, quando começar a fazer, você vai seguir todos os passos. A questão está em sequência. Lembrando que, ao finalizar, você deve clicar em finalizar prova. Está bom? Esses são os passos para você fazer a nossa prova online pelo GR8. Ok? Está bom? Está bom? Obrigado.